no final para o time da ABB ao sexto gol, não temos o quarto gol, não temos o quinto gol, não temos o fim do primeiro tempo, mas deu tempo de pegar o sexto gol e a bola vai parar no fundo do babante, o passeio continua, seis a zero a ABB nos três reservas de Timão, já tivemos mexidas no time do três, três mexidas no três reservas, se não me falha a memória, inclusive uma mocinha da camisa número 20, estava aí, até aí estava tudo bem, só foi começar a chuva que começou a chover golpa a favor do time da ABB, já recebe na metade do gramado o time dos três reservas tentando, agora para fazer milagre já não dá, cortou errado o número 14 que entrou no segundo tempo, e a ABB quer mais, vai tentar o sétimo, e invadiu a área, é o número 11, limpou a jogada, vai tentar bater, limpou duas vezes, bate, pega o goleiro, solta, o zagueiro número 18 falta, já está aqui, tenta cortar e vai faltar, retornando a transmissão, não peguei o fim do primeiro tempo, devido a chuva, que comprometeu aqui a gravação, não peguei o quinto gol, não peguei o quarto também, mas deu tempo de pegar na marra o sexto gol, a ABB seis, três reservas zero, além do pra cá eletrônico, já teve mexida, entrou o jogador de número 13, já entregou a paçoca, a ABB vai mexer duas vezes no jogo, o número 7 recebe na metade do gramado, perde a bola para o forte time da ABB, atual campeão do torneio, porque nos últimos não tivemos por conta da pandemia da Covid-19, lateral para a equipe da ABB de novo, vai entrar o 17 e o 15 do time da ABB de Teresina, situado na zona leste de Teresina, recebe o número 2, descapar da falta, devolve, recebeu, botou, na entrada da área, tenta o sétimo gol, vai chegar a bolsinha, e a zaga corta em lateral para a equipe da ABB, seis a zero, aí ainda dos picolés, dos picolés piorinho assim, vai mexer a ABB duas vezes, vai mexer a ABB duas vezes, só vai cobrar o lateral quando processar as mexidas, mas vamos deixar para depois, cobrado, recebeu o número 11, já tem gol na partida, saiu o companhia do tiro de metade, agora vamos mexer, agora vamos mexer, vamos ver quem entra e vamos ver quem sai, vai sair ali na linha de fundo, entra o 15 e saiu, saiu também o 11, entrou o 15 e o 17, saiu também o jogador de número, vamos confirmar o número dele, 12, talvez o número 5, número 6, número 7 saiu, lá vai o ABB, querendo mais, a zaga for e o goleiro pega, goleiro que não teve culpa em nenhum dos três gols tomados pelo time, já lança para a metade do gramado, tenta a ABB de volta, recupera a bola com o número 19, vai tomar posse da bola, recupera, vai trabalhar a jogada, no campo de defesa, na zaga central, lança para o campo de ataque, recebe na metade do gramado, e esse acabou de entrar, é sangue novo, já sai do, é o 9, é o 9, entrou não, o outro está impedido, o outro está impedido, cabeu com a zaga, recebeu o 10, ele é craque, corta a zaga parcialmente, lá vai o número 9, e do x de esporte na defesa, e o jogador começa a administrar a vantagem de 6 a 0, lá vai o ABB, chega a zaga para cortar com o número lateral de número 6, já tem, já sai de um, a torcida do 3 reserva de Timor silencia no charmoso estádio municipal Lindovo Monteiro, porque a ABB está metendo 6 a 0, não temos o, não temos o terceiro, não, o quarto e nem o quinto gol, mas temos o sexto de pênalti, mesmo, mesmo fora de foco, já no campo de defesa, tenta escapar, está totalmente com o ralado o time do 3 reserva, sai da primeira vacação, sai da segunda lateral para a ABB de novo, não está com nenhuma pressa o time da ABB, já está com a, praticamente com a vaga já na fase de grupos, para decidir o título, botou para o número 6, chega a zaga para cortar, recebe o número 10, vai tentar ligar o contra-ataque, aí tem que soltar, tem que soltar, se não soltar não faz, recebe o número 5, dá um tapa, tocou, vamos ver, vamos ver o delegado, toca para o número 6, vai para cima do zagueiro, e chega na cobertura, a zaga e corta em lateral, lateral para a equipe dos 3 reservas, agora se pinta pelo menos um gol de honra, lateral para os 3 reservas, lateral para a equipe dos 3 reservas, a bola está na área, a zaga chega, e despaixa, sinta meu filho, sinta daí, chega a zaga, olha a sobra, agora não bate, rebate a zaga, começa trabalhando com o lateral no campo de defesa, despaixa para o campo de ataque, chega o número 6, sinta meu filho, sinta, sinta, chega a zaga que corta perante o delegado, agora tem a zaga para rebater, olha aí, entregou para a zaga, botou na frente, está sozinho na esquerda, está sozinho, se cruzar e gol, achou-se, balança, furou na primeira, atentando na segunda, goleiro pega, larga, olha a chance, e explode na defesa, era o 17 tentando o sétimo gol, diz que eu tenho pela ponta esquerda para o time da BB de Terezina, segue 6 a 0, o placar eletrônico está mal atualizado, lá vai a BB pela ponta esquerda, tentando o sétimo gol, o placar está mal atualizado ali, levantou, de cabeça, corta o número 4, recupera novamente a BB, a BB na ponta esquerda, sai da primeira marcação, vai encarar a Morcia na segunda, passou fácil por, ah não, a Morcia aqui agora, pênalti, pênalti indiscutível de novo, pênalti da mocinha de número 20 de novo, ela só entrou, só para cometer pênalti, é o segundo pênalti que a mocinha de número 20 comete, tem novo pênalti, seu favor, time da BB tentando o sétimo gol, bola na marca penal, a mocinha entrou mal no jogo, a mocinha de número 20 entrou mal no jogo, já cometeu 12 pênalti, não sei que milagre não tomou o cartão amarelo, não sei que milagre, bola na marca, vai autorizar, vamos ver quem bate, mas foi a BB no caso, autorizado 10, bateu, porrada, e é gol da BB, bota, bola na final, vai comemorar com a torcida, no Vapu Vapu, vai comemorar com a sua pequena torcida, bota o número 10, bota no fundo do babante, abre 7 a 0, ali está errado, ali para cá, é 6 não, é 7, 7 a 0 a BB, fora o baile, já virou Brasil e Alemanha, e o jogo segue, e vamos para o jogo, os três reservas, está perdendo por 7 a 0, para cá, ali tem que ser atualizado, vai mexer 3 vezes o time da BB, vai mexer 3 vezes o time da BB, enquanto tem lateral, na lateral esquerda, o time está vencendo por 7 a 0, não é 6 não, é 7, vai processar as 3 mexidas, não, é a substituição ali, vai entrar o 13, vai entrar o 14, e vai entrar o 20 na BB, número 5 na cobrança, manda, chega a zaga, recupera o número 7, tenta sair da marcação, vai mexer mais duas vezes a BB, vai mexer mais duas vezes, vai mexer mais duas vezes a BB, vai entrar o 3 e o 16, eu estou fazendo o meu trabalho, agora se você está com inveja, eu não posso fazer nada, e se o time está apanhando, é para ficar calado, vamos para o jogo, lateral para o time do 3 reservas, estou todo para você, gritar gol, mas não posso fazer nada, lateral para o time do 3 reservas, vai processar mais duas mexidas, a equipe da BB, vai entrar o 16, vai entrar o 3, vai entrar o zagueiro, vai sair o jogador de número, vai sair o número 2, na lateral direita, e saiu o 10, também o craque do time, deixou o 2 gol na partida, e saiu o número 3, então o número 3, agora a BB vai tentar se ligar o ataque, o número 16 vai tentar ultrapassar a metade do gramado, bota, e se acabou de entrar, chega a zaga dos 3 reservas, com o número 4 e 4, dá um balão por cima, bota a bola no chão, o número 14 da BB, recupera os 3 reservas, pés da bola, o número 13 da BB está na marcação de 2, aí está aí, saiu o número 2, entrou o 16, lateral a BB, jogo se encaminhando para o seu final, agora o 13 vai arremessar os laterais, já botou no chão, manda para o campo de ataque, corta com os pés a zaga, e acaba com a festa, fatura liquidada, fatura liquidada, o 13 vai botar na área, vai tentar o oitavo gol, botou, senta a tabelinha, aí só tem a zaga para proteger, tem que tirar, ora isso, igual a paçoca, aí cruzar, vamos ver, a chance, a merceia passa da bola, passa para o 12, ela ganha, já sai do escanteio, deu o escanteio, deu o escanteio, 7 a 0, 7 a 0, ali para cá está mal atualizado, ali para cá é eletrônico, vai tentar o oitavo gol, o time da bebê, tem esse escanteio na ponta esquerda, o 13 ali está impedido, se for para ele, o 13 está impedido, vai ter que fazer uma tática ali, vai autorizar, vai autorizar, tem que ficar bar fechado, cruzou, de cabeça, tira, para a pasta, para a outra direção da grande área, e a bola está com os três reservas, recuperou o ABB, dentro da área, número 16, está na primeira marcação, chega a zaga em cortar, vai acender o lateral, a bebê, 7 a 0 no marcador, vai acabar o número 13, vai pedir a bola, aponta o centro do campo, a bebê está classificada, para a fase do grupo, para a quarta fase, elimina o time dos três reservas, por 7 a 0, fora o baile, parecia Brasil e Alemanha, parecia Brasil e Alemanha, virou o passeio, o passeio terminou, o jogo termina, a ABB vai cumprimentar a sua torcida, ali no setor de cadeiras, o jogo termina, o jogo termina, não, o jogo termina, o jogo não terminou no caso, vai cumprimentar a sua torcida, o time da ABB, time de elite, só tem rico, só tem filho de rico aí, só tem filho de rico, só tem filho de rico, cumprimenta a sua torcida, como Deus sabe, eles deram uma tarde, ó, 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 ó que rola, é do funcionário do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil, aí é só o que tem, a Associação Atlética Banco do Brasil, não precisa nem dizer o nome, vai saudar a sua torcida, vai saudar a sua torcida, do time da ABB, daqui a pouco tem o segundo jogo, tá aí, e a torcida faz a festa, faz a festa do time da ABB, que vence por 7 a 0, vamos para o segundo jogo, revelação, que vai entrando no gramado, revelação, depois vou pegar o outro time, pega aqui no site, esqueci até o nome, e no terceiro jogo, tem o Boca Juniors, vamos para o segundo jogo, que vamos para o sexto, vamos para o segundo jogo,